Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o nosso vídeo de hoje é o nosso vídeo de compras do mês, eu amo gravar o vídeo de compra do mês e vocês também amam assistir aí, né? Hoje eu tô indo lá no supermercado Açaia, tacadista, gravar o vídeo de compras do mês, cada dia aí o preço dos alimentos estão subindo, né gente? Então hoje nós vamos conferir ver como é que tá essas compras do mês de julho, né? Pra ver se aumentou, se baixou, se continua o mesmo valor, né gente? Espero que esteja baixado alguns itens pelo menos, né gente? E não esqueça, todo mês temos aqui no canal o vídeo de compras do mês, então você que gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal ative o sininho de notificação pra não tá perdendo nenhum vídeo e não esqueça de deixar aquele supermercado pra tá ajudando aqui no canal, tá bom? Então bora aqui comigo pro vídeo Tchau! 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 E aí pra mim. Comfort. Tem esse aqui, o Plus. 5 litros. Tá de R$17,90. O Biju tá de R$21,90. O IP aqui, ó. Tá de R$23,90. Tem o Sonho. Tem aqui o sabão líquido da Uca. Mês passado ele tava na promoção de R$23,90. Esse mês ele tá de R$29,90. Tem aqui esse do Plus. Ele tá de R$37,90. Acredito que ele seja bom. Porque só tem uma unidade aqui, eu acho, né? Ele rende R$50,00 a lavagem. E ele é de 5 litros. Tem aqui, olha, esse brilhante sem perfume, 7 litros. tá de R$51,90. Tá de R$51,90. O óleo concórdia aqui, olha. O óleo esse mês deu uma baixada. O concórdia tá de R$9,75. O sóia tá de R$8,99. R$9,69. O primor tá de R$9,69. Então, vou levar aqui três garrafas de soia, né? Que tá mais em conta. gente, aqui, olha, macarrão brandini, R$3,69. Esse aqui, olha. R$3,69. E bem aqui tem esse da estrela que tá por R$2,99. Então, eu vou levar esse da estrela, né? Que tá bem mais em conta. esse da estrela é 400 gramas e esse aqui da brandini é 500 gramas. E tem aqui também esse da estrela com 500 gramas que tá por R$3,39. Tem aqui o da ricossa que tá por R$3,39 também 500 gramas. mistura lácte mococa tá na promoção R$3,89. Tem aqui, olha, o leite condensado integral que tá de R$5,99. O CCGL tá de R$5,69. tem o leite bom também semi denatado que tá de R$5,39. Tem outras aqui também, ó. Vou pegar aqui um achocolatado da Nestlé, né? Tá de R$8,19. R$8,19. Tem também aqui o da Todd que tá de R$8,39. E tem aqui o Três Corações que tá por R$7,79. Tem aqui essa embalagem também tipo refil, né? Que tá por R$5,49. O Café Lindonas Aqui São Brás continua o mesmo valor. Esse mês ele não teve aumento e nem baixou. Tem aqui o extra forte e tem aqui o normal. Tem nessa embalagem aqui também. O pilão tá de R$8,19 no varejo e R$7,99 no atacado. O Três Corações tá na promoção. Mesmo assim o São Brás ainda continua com menor valor e ele é um café bom também. Tem aqui o Santa Clara que ele tá por R$8,99 tem aqui esse Santa Clara comum aquele é o prêmio esse aqui é o comum tá de R$7,95 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 Oh, 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 if I let you in to the secret, would you listen? I can hear each song calling my name And I feel angels around when I start to sing And suddenly it feels like I've been so strong for you Oh, I can hear each other sound And watch you Move somebody Yeahlimical You listen Okay So É isso aí, gente. Então, meus amores, cheguei aqui já, né? Já dei uma organizada aqui nas coisas. E agora eu vou mostrar aqui o que foi que eu comprei. Comprei aqui, olha, arroz parbolizado. Comprei o da Urbano esse mês. Estava R$3,70, né? Comprei aqui 10 quilos de arroz. Comprei aqui o açúcar do Manu, que estava também de R$3,70. Peguei aqui, olha, feijão de corda. Há muito tempo que eu estava procurando aqui esse feijãozinho de corda. Geralmente a gente não encontra esse feijão aqui no supermercado, né, gente? É difícil. Aí esse mês aqui, olha, eu achei esse da Dona D. Comprei aqui também o feijão carioquinha. Eu comprei 4 quilos de feijão carioquinha. O feijão deu uma baixada de preço esse mês, né? Estava de 6 e uns trocado. Peguei aqui também bolacha Maria, biscoito de maisena, né? Peguei só um pacotinho. E também peguei a bolacha creme crack aqui da Richester. Peguei 2 pacotes só. Peguei 2 pacotes e um de bolacha doce. Peguei aqui 3 garrafas de óleo. O óleo também deu uma baixada aí no preço, né? Tá de R$8,99. Peguei 3 litros de óleo. Peguei o da soia. Peguei aqui uma pipoquinha daqui caldo. Uma caixinha de mistura de leite. Agora, fizeram essa mistura de leite agora, né, gente? Que é... Digamos que é... Ela é um pouquinho mais em conta do que o creme de leite mesmo, né? Aí eu peguei essa caixinha aqui pra estar experimentando. Peguei também esse potão aqui de margarina. Vem 3 quilos nesse baldinho. Já dá pro mês todo, né? Peguei aqui duas caixinhas de massa... Mingau de aveia. Duas caixinhas. Peguei aqui esse achocolatado. Peguei aqui também o café. Ele continua com o mesmo valor. Nem baixa e nem sobe. Isso é bom, né, gente? Porque dá pra gente estar trazendo ele todo mês. Peguei aqui dois pacotinhos de queijo ralado. Dois pacotinhos de cuminho moído. Peguei aqui um ketchup. Peguei da Tambaú. Peguei esse aqui que é 830 grama. Ele é bem grande. Peguei aqui duas garrafinhas de vinagre de álcool. Peguei aqui dois pacotinhos de dueto. O dueto também, ele tá um pouquinho caro, né, gente? Aumentou um pouco o preço. A gente comprava de R$2,90. Agora ele tá de R$3,50, R$3,40, por aí. Peguei aqui um pacote de leite. Peguei esse aqui da Itambé. É um pacote de 1 kg. Peguei aqui esse macarrão instantâneo. Eu peguei no sabor galinha caipira. E também peguei de carne. Aqui, ó. Peguei também esse de carne. E vejo quando a gente quer comer, né, gente? Aí peguei 10 para deixar aqui em casa. Peguei também aqui esse achocolatado da Nescau. Peguei aqui duas goiabinhas que a gente chama. É recheadinho de goiaba. Os meninos gostam desse biscoito. Peguei aqui esse de morango. O wheyfe de morango. E peguei também esse de chocolate. Peguei também esse aqui. Essa rosquinha de morango recheada. Peguei aqui também uma goiabada da Tambaú. Eu amo goiabada com creme de leite. É uma delícia. Peguei também aqui alguns sabores de suco, né? Peguei aqui quatro pacotes de macarrão de espaguete. Peguei esse aqui da Estrela. Eu peguei o de 400 gramas mesmo. Porque pra mim é o que estava mais valendo a pena, né? Eu sempre quando eu vou no mercado, eu olho a quantidade e olho o valor. Pra me ver qual vale mais a pena pra me trazer. Pra mim hoje estava valendo a pena trazer esse. Aí eu peguei esse aqui, tá bom? Peguei aqui uma... Um pacotinho de carne bovina salgada. Deu 16,32. Pra estar colocando no feijão, né? Peguei aqui um pratinho de presunto. Da Seara. Deu 5,88. Peguei também aqui essa linguiça, né? Da Sadia. Peguei 10,55. Pra estar colocando no feijão. É uma delícia. Peguei aqui também presunto. Oh, perdão. Peguei aqui queijo prato. Deu 12,72. Peguei aqui também esse lombo da Seara. Pra estar fazendo o lanche. Deu 6,54. É aquele defumadinho. É uma delícia esse lombo defumado. Um fuminho. Já mostrei pra vocês. Peguei aqui esses... Danone, né? De morango. De morango. Peguei 2. Peguei aqui também carne, né? De carne eu peguei coxão mole. Eu peguei e deu 37,54 de coxão mole. Peguei aqui também essa paleta. Peguei aqui também essa paleta. Tá bem bonita essa paleta. Olha só. Paleta deu 19,94. Peguei também aqui miolo de paleta pra fazer picadinho, né? Carne moída. Deu 33,37. Deu 1,46 kg. Peguei também aqui um pacote de salsicha. Também peguei aqui um pacote de mortadela. Pra tá ajudando na despesa, né gente? Que não tá fácil. A cesta básica cada dia tá mais caro aí. Então a gente tem que ir comprando o embutido pra ir ajudando a gente a passar o mês, né? E aqui, meus amores, nos produtos de limpeza. Eu peguei 2 pacotes de esponja de aço. Peguei aqui esse limpador perfumado de jasmin do Caribe. Veja, né? Da Veja. Eu amo esse cheirinho aqui desse limpador perfumado. É uma delícia. Fiquei encantada com essa fragrância. Peguei aqui o amaciante da Alpes. Tava de R$17,90. Ele é de 5 litros. Peguei aqui esse sabão líquido pra lavar roupas. Ele rende até 50 lavagem, né? Mostrei pra vocês lá no mercado. Ele é de 5 litros. Ele só tinha um dele. Eu acredito que ele seja bom. Eu comprei pra mim estar experimentando. Acredito que ele seja bom porque só tinha um, né, gente? Bora ver. Vou estar experimentando. Mês que vem eu falo pra vocês, tá bom? Peguei aqui esse shampoo da Palma Olívia. Peguei aqui sabão em barra da Zebu. Peguei aqui creme dental da Sorriso. Peguei aqui um pacotinho de esponja antiaderente pra tá lavando louça, né? Pra colocar na pia aqui da cozinha. Peguei aqui esse sapólio. Peguei a fragrância de limão. Eu gosto bastante de produtos de limpeza com cheiro de limão, gente. Eu amo. Peguei aqui esse desodorante da Herbíssimo, neutro. Peguei aqui 2 litros de água sanitária da Dulago. Peguei aqui 4 garrafinhas de detergente também, daqui da Dulago, né? Peguei aqui algumas fragrâncias de sabonete. Eu gosto de comprar, sim, às vezes, várias fragrâncias. Porque ao decorrer do mês, gente, eu gosto de trocar de fragrâncias. Porque usando só a mesma, a mesma, eu acabo enjoando. Então, eu gosto de pegar de várias, porque aí eu vou trocando. Não sei se vocês são assim. Deixem aqui no comentário pra mim, se vocês gostam de ficar trocando a fragrância do sabonete. Peguei aqui um pacotão de papel higiênico. Vem 12 rolos. Esse papel higiênico, ele é 60 metros. Ele dura bastante, gente. Ele é perfumado. Essa marca aqui, ó, Mille. Tô gostando bastante de usar ele. E o valor das nossas compras, meus amores, deu aqui, olha. Deu R$ 777,06. R$ 777,06. Eu acredito que essas compras foi o valor menor que eu fiz durante todo esse tempo que eu tenho gravado o vídeo aqui pro canal. Compensação. Esse mês eu não comprei tantas carnes, tá, gente? Comprei pouco esse mês. Comprei também cenoura, batata, comprei abobrinha, comprei também, foi pimentinha. Só que como eu faço as compras junto com a minha mãe, acabou que a minha irmã levou as minhas compras no carro também. Então, as verduras e os legumes eu não vou mostrar pra vocês agora, né? Mas eu comprei também. Comprei repolho, cenoura, batata, abobrinha, batata doce, tá? Mas aí eu vou ficar devendo pra vocês, vocês nesse vídeo, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Um super beijo no coração. Não esqueça de deixar meu like, tá bom? Você que ainda não é inscrito, já se inscreva. Ative o sininho de notificação pra não tá perdendo nenhum vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um grande beijo no coração.